Como cristão vejo o mundo como o arquiteto o fez de duas obras perfeitas de arte. Ele fez a mesma matéria que fez nascer a todos e a mesma que deixámos de ser. A vida e a morte. Outras duas se fez. O amor, a paz, a harmonia, o respeito e a felicidade. O outro, a inveja, o ódio e a ignorância, faz parte de um grupo que o mundo não se conhece como pessoas do bem. Nós, incluindo eu, eles estamos do outro lado. Incluindo aqueles que sabem respeitar o próximo. Sabem usar-vos. A palavra e a palavra, o amor, a paz, a alegria. A outra parte ficará para a ignorância. A palavra e a palavra, o amor, a paz, a alegria. Meu Deus, esta é a triste realidade de cada um de nós. A triste realidade de cada um de nós. Sem Deus, pó, terra. Com Deus, a eternidade. As saudades que doem, num tormento sem fim, Tantos foram tudo para mim, E conhecidos que aqui estão, Os amigos que já lá vão, Fica a negra saudada. Viver, era o que eu mais queria, Eu brincava, eu corria, Pelos palcos da vida. Andei, para cumprir o meu destino, Eu também fui menino, E agora estou aqui. Meus passos se afastaram de mim, Já não posso ouvir, Nem sentir os meus passos. A vida passou a correr, A nascer à vida, Morrer é só um passo. Meus passos, Onde estão os meus passos? Que esqueceram o meu corpo, Que elevado em teus braços. Meu Deus, Que és Rei Senhor, O amigo fiel, Nosso Salvador. Eu sei, Que o caminho é cumprido, Mas Jesus é amigo, De alma e coração. Foi Ele, Que morreu na cruz, Para termos a luz, E termos salvação. Envio da terra para o céu, Um abraço. Ou os milhares vão visitar o cemitério, Talvez chorando lágrimas de crocodilo, Alguns. Muitos destes defuntos, Em vida nunca tiveram um ramo de flores, Nenhum abraço, Nenhuma palavra amiga, Em vida, Quando a vida negou a saúde, A riqueza, Foram abandonados. Alguns, Perante uma sociedade, Falsa, Muitos vêm mostrar, A sua homenagem, Quando nem em vida, Não o fizeram. Qual é? Tchau, 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 Obrigado.